Ah, não é pode ser mais, não é desejo eu vou Eu quero olhar, com as bolhas do lugar Eu preciso te encontrar, chegando no seu avião Já vê, já descobri que se você não sou eu Já tive ninguém pra responder o que eu Acontei que te esqueci, mas não sei Já vê, já descobri que se você não sou eu Já cheguei pra fazer o que eu Acontei que te esqueci, mas não sei Deixa a vaidade, não é porquê Já sei que te esqueci, mas não sei Já sei que te esqueci, mas não sei Eu quero continuar Tudo passa a viver, tudo é temperado Mas não sei Mas não sei O que é que eu já descobri que sem você não sou eu Já te grito pra devolver o meu amor que não tinha você vai dar Valeu, já descobri que sem você não sou eu Já te grito pra devolver o meu amor que não tinha você vai dar Valeu, já descobri que sem você não sou eu Já te grito pra devolver o meu amor que não tinha você vai dar Valeu, já descobri que sem você não sou eu Já te grito pra devolver o meu amor que não tinha você vai dar Valeu, já descobri que sem você não sou eu Já te grito pra devolver o meu amor que não tinha você vai dar Valeu, já descobri que sem você não sou eu Já te grito pra devolver o meu amor que não tinha você vai dar Obrigado, meu amor 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 Obrigado, meu amor